Com 16 anos a minha vida mudou, porque eu já queria namorar, eu me apaixonei por um homem mais velho e eu comecei a amar ele incondicionalmente. Era uma loucura, eu era muito feliz, ele me fazia bem e eu... eu me entregava pra ele de uma forma que eu não tinha me entregado pra ninguém. Já o meu pai e o meu irmão tinham muitos ciúmes dele e eu ficava chateada porque de certa forma passava pela minha cabeça. Será que é ciúmes possessivo ou será que realmente ele é esse homem que o meu pai e meu irmão falam? Porque o meu pai e meu irmão falavam mal dele, horrores. Falava que ele pegava um monte de mulher, falava que ele não prestava, falava que homem que não sabe o que quer acaba prejudicando outras mulheres. Nossa, e eu ficava muito grilada com o meu irmão e o meu pai, sabe? Tipo, ficava com raiva deles porque eu amava ele, sabe? Ele era a minha vida, ele era o meu porto seguro, ele era o meu grande amor. Então, poxa, ficar falando mal dele pra mim, sabe? Tipo, não tá me apoiando, aquilo me fazia mal porque ele me fazia bem. Então, falar mal dele me fazia mal. Acabava que eu brigava com todo mundo pra defender ele, pra ficar com ele porque realmente ele... Ele era a minha vida. O tempo foi passando, claro, e com o tempo ele acabou mostrando um pouco de quem ele era. Tipo, mentindo, enganando, saindo, dando perdido, né? E aquilo ia me fazendo muito mal. Pra vocês terem uma ideia, eu era tão apaixonada por ele, eu gostava tanto dele, que quando a gente brigava, eu emburrava, eu brigava com todo mundo, eu ficava de cara fechada, eu era uma pessoa que não conseguia ser produtiva no meu dia, sabe? Tipo, eu brigava com ele e parecia que era melhor morrer do que existir, do que continuar vivendo. Mas quando a gente tava bem, quando a gente tava bem, era a minha felicidade, era a minha alegria, era o meu combustível pra felicidade. Então, eu sempre prezava e lutava, fazia de tudo pela felicidade dele, porque a felicidade dele fazia com que existisse a minha felicidade também, e então, pra mim, ficava tudo perfeito. Até que chegou um dia que ele simplesmente virou pra mim e falou, eu quero terminar, eu não te amo mais. Assim, de frio, de calculista, de fechado, nossa, como assim? Não me ama mais? Eu fiz de tudo pelo nosso relacionamento, eu brigo com todo mundo, eu viro, eu faço uma guerra inteira com o mundo inteiro pra fazer de tudo pela felicidade dele, pra estar com ele, pra amar ele, pra demonstrar o meu amor. E ele assim, sem pensar, fala que não me ama mais, vira as costas e vai embora. Realmente, aquilo me fez muito mal. Eu comecei a ficar num estado emocional tão decadente, que eu não conseguia comer, eu não conseguia sorrir, e além de tudo, eu comecei a fazer um monte de coisa pra chamar a atenção dele. Eu queria chamar a atenção dele, então, eu me envolvi com traficante. Eu comecei a ficar com um cara barra pesada, só pro meu ex ficar sabendo e querer saber se eu tava bem, e querer saber de mim. Mas não, ele tava ocupado demais com a vida de solteiro dele pra se importar comigo. Então eu comecei a ter umas crises de asma, de ansiedade, assim, umas dores que nem os médicos conseguiam explicar. Comecei a emagrecer, bastante. E ele não tava nem aí pra mim, eu tentava fazer de tudo, gente. Tudo pra chamar a atenção dele. Eu me humilhava, me jogava no chão. Eu chorava, eu implorava, eu... Nossa, eu... Eu ia no chão mesmo pra poder ter um pouco da atenção dele. E ele não tava nem aí pra mim. E aquela insignificância, aquela falta de importância, aquilo queimava a minha pele, ao ponto de eu... De eu querer me puxar, assim, e me matar de tanto que eu sofri. Então... Eu tive a ideia de ir na gavetinha na farmácia da minha mãe e pegar vários remédios. Eu peguei remédios tipo Tersilax, Rifotril, Dertflex, Nemizulida, Muxilina. Tipo, vários remédios fortes. Fiz um montinho, assim, na minha mão e... Depois... Joguei tudo pra dentro. Parece que deu um resultado, né? Eu fiquei internada pra me desintoxicar. Eu fiquei três dias no hospital. Fazendo lavagem no meu estômago, sabe? Pra poder tirar, desintoxicar. Quando eu acordei, quem tava lá? A minha mãe, o meu pai, o meu irmão e o meu ex. Era pra ser um momento feliz, né? Era pra ser um momento de felicidade. Apesar de tudo, eu tava viva. E o meu ex tava lá. Com os olhinhos cheios de água. Acho que era isso que a maioria das adolescentes queriam. O que um namorado terminasse, que a gente tentasse se matar, ele tava lá, ajoelhado aos pés. Mas por incrível que pareça, não era o que eu queria. Eu tava triste que eu tinha sobrevivido. Tipo, caraca, nem pra me matar eu sirvo. Como eu sou uma imprestável. Mas tudo bem, eu tive alta e fui pra casa. E aí o meu ex quis voltar comigo. E ele pedia pra voltar, implorava. E eu... Mesmo ele pedindo pra eu voltar, eu não conseguia voltar, eu não conseguia. Tipo, ele não tava me fazendo mais feliz. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos tentar de novo. Ele pediu perdão por ter me magoado, por ter me machucado, por ter me deixado naquele estado tão mal. Ele não sabia, dizendo ele que não sabia que eu ficaria tão ruim, assim, por ele e tal. E tudo bem, a gente voltou. E aí a gente começou a ter uma vida, né, normal, um namorado, sexualmente ativo, balalá. Um mês depois, eu recebi uma solicitação de amizade no Facebook de uma garota. Eu aceitei a solicitação, ela veio me chamar no Messenger e ele começou a falar pra mim, assim, que eu era muito bonita, que eu parecia ser muito inteligente e que o meu namorado tava dando em cima dela e que ela já tinha alguém, que ela gostava desse alguém e que ela não queria o meu namorado. E que o meu namorado tava insistindo que tava chato e que ela decidiu me contar. Até porque eu não merecia e por eu não ficar sabendo pela boca dos outros. Nossa, eu fiquei tão mal. Tão mal, tipo, eu fiquei doente, eu fiquei num estado decadente, eu tentei me matar exatamente por falta de um sentimento que eu pensava que eu precisava de ter e que de certa forma eu precisava mesmo porque eu amava muito ele, eu era muito apaixonada por ele. Pra depois de um mês ele, tipo, fazer a mesma coisa. Eu cheguei nele e fui falar pra ele, né, que ele tinha sido descoberto. Que a garota contou o que aconteceu e que eu não queria mais e que eu queria terminar porque tava me fazendo sofrer e ele simplesmente disse tá certo. Só isso. Tipo, tá certo. Tchau. Obrigada. Foi isso. Ele não falou mais nada, ele não se justificou em nada, ele não provou que me ama em momento algum. Tipo, eu não era nada pra ele. Parece que ele tava mais com dó de mim do que amor mesmo. Só que eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a passar mal e bum. Descobri que tava grávida. Que choque. Eu sofri tanto. Eu chorei tanto. Tipo, um filho. Logo dele. Nossa, meu Deus, eu não podia ter um filho, gente. Pelo amor de Deus, eu não tinha estrutura psicológica pra ter um filho. Eu não tinha o corpo pra ter um filho. Eu não tinha capacidade de ter um filho. Eu não podia ter um filho. E comecei a entrar no estado de desespero. E eu comecei a falar, pai, tira essa criança de mim. E eu tentei. Tentei tirar essa criança várias vezes. E eu tentava fazer com que ela saísse de dentro de mim. E eu fui a gravidez mais indesejada que existia. E eu sofria pra caramba. Eu não aguentava aquilo. E eu desejava. Pai, eu prefiro ter uma doença do que ter um filho. Pelo amor de Deus, eu preferia ficar doente do que ter um filho. Pra vocês entenderem a gravidade. de como eu estava infeliz com essa gravidez. Ele veio ainda. Veio conversar comigo. Veio tentar ficar comigo. Mas ele era um mentiroso. É claro que eu não consegui perdoar ele. Então, eu tive que levar aquela gravidez indesejável. E eu comecei a passar mal. E eu comecei a emagrecer muito. E as pessoas falavam, tudo bem, você tá grávida. Por isso você tá passando mal. É normal. Os primeiros meses é assim mesmo. Tal. Mas eu tava muito ruim. E eu comecei a ficar amarela. E passava muito mal. emagrecendo. Sem forças. Até que eu fui pro hospital. Fui fazer o meu exame de rotina. Nós fizemos vários exames. Que a gente tem que fazer. E adivinha? Bum! Outro exame que deu positivo. Grávida de novo? Não. HIV positivo. Sim. Eu estava com AIDS. Foi a coisa mais desesperadora. Eu que pensava que receber a notícia da gravidez era ruim. Descobri que tava grávida e logo em seguida descobri que tava com doença. Parece que foi o que eu pedi, né? Eu fui embora pra casa no desespero. Eu cheguei em casa. Assim, um rio de lágrimas. E minha mãe se aproximou e perguntou o que tava acontecendo. Eu dei os exames na mão dela e ela falou não entendi. O que é que tá escrito? E eu falei mãe, eu tô com HIV. Meu HIV deu positivo. Eu tô com AIDS. E aí naquele momento a minha mãe segurou a minha mão e disse filha, hoje é normal. Calma. Hoje em dia tem vacina, tem tratamento. Entendeu? Tem como você tomar uma vacina que vai deixar o vírus preso no seu corpo. Você não vai passar isso pros outros. Você vai conseguir se sair bem. Mas nossa, além de eu ter que levar uma gestação indesejável, eu ainda tinha que levar uma doença. a cada dia que passava eu tava mais feia, eu tava mais fraca, eu tava mais frágil, eu tava me sentindo mais incapaz, mais impotente. Eu sofri tanto. E as pessoas me olhavam com aquele olhar de tipo meu Deus, como ela tá péssima, como ela tá ruim. E eu tava mesmo. E eu sofria todos os dias. Eu queria morrer. Eu e meu filho só queria que Deus matasse eu e ela assim, ó, tipo. E pronto. Não seria mais fácil ser resolvido assim? Praticamente durante a minha gestação inteira, fui fazendo tratamento, fui tomando remédio e fui ficando internada. Porque eu tinha que tomar bolsa de sangue, eu tinha que tomar soro, eu tinha que me alimentar por duas pessoas. Então foi muito difícil de passar por toda aquela situação. E eu só desejava tipo que aqueles aparelhos me fizessem desligar, apagar e tá tudo resolvido. Mas não foi assim que aconteceu. Minha filha nasceu e acreditem. Quando ela nasceu, que eu ouvi o choro dela, que eu peguei a primeira vez ela no braço, o médico me disse a sua filha é perfeita. Ela tava no peso ideal. Ela tava no centímetro maravilhoso. Todos os exames dela deu que ela tava bem. E ela não pegou HIV. é indetectável. Até hoje ela sempre tem que fazer exames por conta de mim, mas até hoje ela não tem nada. E quando o médico veio falar dela pra mim e sabe que eu olhei pra minha filha eu pensei, caraca, quantas vezes eu busquei em outras pessoas motivo pra ser feliz e ninguém nunca me valorizou quando no fundo, no fundo, no fundo, é dela que vem a minha força pra viver. E a partir daquele momento ela se tornou a pessoa mais importante da minha vida, ela se tornou a pessoa mais especial da minha vida e ela se tornou o motivo pra minha felicidade, pro meu futuro, pra minha alegria e pra minha história também. Porque a gente pensa, eu pensei que não daria conta que eu desejei a morte dela porque eu pensei que ela iria sofrer porque eu seria uma péssima mãe porque eu já me vi como uma péssima pessoa quando no fundo, no fundo, no fundo, ela foi o motivo, o maior motivo pra eu continuar lutando. Ela foi o maior motivo pra eu continuar crescendo e pra eu ressignificar a minha história. O nascimento da minha filha foi o meu renascimento. Hoje eu tô bem, eu fiz tratamento psicológico, eu tenho que fazer ainda alguns tratamentos por conta da da minha doença. Minha filha não tem nada e eu sou muito feliz. o pai dela tentou voltar comigo algumas vezes. Ele tá muito diferente, igual eu, mas eu não consigo me ver mais com ele. O que eu quero dizer pra vocês é que às vezes a gente vê tanto motivo pra pedir pra ir embora, pra morrer, principalmente quando a gente tem um filho que a gente acha que o mundo vai acabar quando no fundo é tudo um grande recomeço. Então aprenda a ressignificar a sua história. Oi, oi, my cat, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente conta aí uma grande superação da vida de uma adolescente, ela só tinha 16 anos de idade, ela engravidou, ela teve doença, na história ela conta como ela ficou chateada e magoada porque ela pegou o HIV do ex, né, e fica como um grande aprendizado pra gente, a gente às vezes pensa assim, que a gente quer competir com outras mulheres, a gente quer competir em uma posição na vida de um homem, a gente quer tá na vida dele, se incluir na vida dele da melhor forma possível, parece que forçando toda essa situação, e a gente acaba sofrendo as consequências, a gente acaba tendo um filho com uma pessoa que no fundo, no fundo não gosta da gente, ou a gente acaba contraindo uma doença que ele pegou em uma traição e passa pra você, então é bom a gente tá sempre analisando se realmente vale a pena lutar por alguém que não move um dedo pra tá do seu lado e pra tá com você, né, fico feliz que ela conseguiu ressignificar a história dela e encontrar um bom sentimento dentro da gestação, né, e mesmo com uma doença e com uma gravidez indesejável, ela conseguiu seguir em frente, isso é luta, né, é a luta dela, é uma história. Se vocês já passaram por isso, me manda essa história, deixe nos comentários o que vocês acharam, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo. e aí, Amém.